Hey, aqui é a Ana do Ana Salles Blog e, bom, hoje eu vou gravar um 2.0 de como arrumo minha bolsa de balé porque eu tava com saudade de gravar, tava com saudade de conversar com vocês então eu vou gravar esse vídeo mais pra organizar minha bolsa de balé mesmo do que pra, né, mostrar pra vocês a minha bolsa porque eu já tenho outro vídeo no canal falando sobre minha bolsa, mas ele é bem antigo e eu vou deixar ele linkado aqui em cima, não sei onde e... então é isso, vamos lá Bom, primeiramente, não se esquece de se inscrever no meu canal se você já gosta dos meus vídeos, se você já assiste meus vídeos clica no sininho se você já é inscrito pra você receber notificação quando eu postar vídeos novos não se esquece de clicar em gostei já nesse vídeo pra me ajudar a compartilhar com suas amigas na divulgação com seus amigos, né, não sei pra ajudar na divulgação dos meus vídeos e comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou se... alguma ideia pra vídeo novo e essas coisas porque agora eu tô de férias da faculdade então... de manhã eu tenho bastante tempo pra... bastante? não, né mas eu tenho algum tempo pra gravar então... quanto mais ideias de vídeo, mais vídeos novos no canal porque... as vezes, né, as pessoas... a gente não tem ideia pra gravar mas a gente quer gravar e aí a gente tá acabando gravando porque não tem ideia mas é isso, enfim bom, deixa eu fazer um adendo aqui, né que ontem foi o... o último episódio de Game of Thrones desse ano, né e... gente, do céu, o que que foi aquilo, meu Deus olha... eu não consigo falar só consigo sentir no meu coração que... né, foi olha, se vocês assistem Game of Thrones comenta aqui se vocês acharam esse episódio muito foda porque eu achei muito foda é isso, gente só um adendo aqui porque... ah, se vocês quiserem que eu fale de Game of Thrones no canal ou de alguma série que eu gosto no canal comenta aqui embaixo porque estou assistindo How to Get Away with the Murder estou assistindo Game of Thrones e já assisti muitas séries na minha vida então... amo muito é isso então vamos lá pro vídeo, né é... minha bolsa, ela tá muito bagunçada muito bagunçada mesmo mas vamos lá ó... é essa aqui a minha bolsa que eu comprei em Joinville eu não lembro da marca da Vivaz e ela é muito linda, muito linda mesmo e ela tem dois chaveiras ela tem um... de panda que tá bem sujo, né vamos deixar pra falar e um do Canadá que minha amiga Maica me trouxe pra mim muito fofa e... bom vamos lá ela tá muito bagunçada e muito pesada e... é isso, gente bom ela tá uma zona por dentro que é um milagre pra mim porque minhas bolsas sempre são muito bem arrumadas a primeira coisa que eu vejo aqui é o livro eu leio normalmente no ônibus porque não tem muita coisa pra fazer eu ainda não consigo encontrar um aplicativo que armazene músicas no aplicativo ao invés de armazenar no celular isso me incomoda muito porque... eu não consigo baixar muita música no meu celular porque... senão eu ocupo toda a memória e eu não tenho muita memória então eu prefiro não baixar aí eu fico lendo aí eu tô lendo este livro relendo, né na verdade este livro aqui chama A Insta Negra e... é muito bom eu já li uma vez e aí eu estou relendo ele porque eu queria lembrar como era e tal bom se vocês querem que eu faça uma resenha deste livro depois vocês deixem o comentário aqui embaixo mas... gente leiam, tá? é muito bom bom, vamos lá é... eu tenho o tablet que eu uso pra dar aula porque... como eu disse eu não armazeno as músicas no meu celular e aí eu... esse tablet tem entrada pra pendrive e aí eu coloco tudo no pendrive e dou aula no tablet e tem uma capa da Moana, né por fim sou eu bom tem um bloquinho de notas do festival de dança de Joinville querida porque minha amiga trouxe pra mim a Bia e Bia muito obrigada tá? amém? e aqui eu tava anotando as músicas que eu vou usar pra... na... no final do ano cada turma tem a sua musiquinha, né então eu tava anotando aqui e tem algumas ideias pra passar na aula pra elas, né quando às vezes eu tenho alguma ideia pra passar algum exercício alguma coisa que eu vejo por aí que eu penso eu anoto aqui pra passar na aula uma garrafinha de água essa aqui é a que eu usei na cesta mas... eu troco esporadicamente hoje, por exemplo, eu vou usar a que tem gen... que dá pra pôr gengibre dentro minha amiga trouxe do Canadá ou do Canadá trouxe de Chicago pra mim que... amei, né também Marielle, muito obrigada é isso mas essa aqui foi uma aluna que me deu e... eu amei também ela... muito fofa e... eu tava usando essa bom outra coisa que eu vejo aqui é glitter porque... quando as alunas se comportam no final da aula eu gosto de passar glitter assim no cabelo delas porque é tipo com algum prêmio, sabe e elas adoram também então... eu levo glitter esse aqui tá num potinho de geleia mas é muito fofinho e tem bastante até temos um estojo bem acabado que tem só... três canetas, eu acho é tem só rosa, roxo azul e um lápis de escrever porque era pra anotar naquele caderninho de Joinville, sabe então não preciso de muita coisa e pra fazer chamada de presença então eu levo as minhas próprias canetas e... agora tem chamado online na escola onde eu dou aula mas eu sempre esqueço de fazer então eu sempre passo no papel mesmo é triste temos uma necessaire onde eu guardo os cabos e pendrives e tudo porém tava aberto então eu nem sei se caiu cabos e pendrives pela minha bolsa um colã que está aqui não sei ah, sei porquê porque na quinta-feira minha amiga me deu um colã novo a Bia porque foi meu aniversário esses tempos e aí ela me deu um colã novo e aí eu tirei o colão que eu estava e coloquei o colão novo e eu esqueci de tirar o colão que eu estava então esse colão não deve voltar pra tem uma blusa de frio porque estava fazendo frio esses tempos e aí eu levo um casaquinho assim de meia sabe só pra caso eu fique congelando de frio eu tenho pelo menos um casaco aí esse aqui é de fazer aula mesmo é de aquelas meias assim e eu gosto muito ele aquece até um short de aquecimento ou de fazer aula também tudo faz uma toalhinha pra sugar o sugo sapatilha de meia ponta a minha pluma chiqueta da Capesio também eu tenho uma meia ponta que normalmente eu uso pra dar aula isso aqui quando tipo é que às vezes eu vou de meia calça preta pro balé e aí ela não tem pé né e aí eu não gosto de usar ela com a sapatilha salmão gosto de usar ela com a sapatilha cor da pele porque combina mais com a mais bonitinha e aí eu uso essa sapatilha de cor da pele da raça mesmo eu tenho absorventes que eu não sei porque tá com dois negocinhos e uma sainha de fazer aula porque necessário não é mesmo eu tinha levado a minha saia rosa mas eu emprestei pra minha amiga Isla e aí ela vai me devolver hoje no caso então eu tô só com a minha saia preta mesmo normal preciso de umas novas sainhas coloridas que tá triste a situação minha necessaire e um dos remédios que não sei porque tá fora da necessaire é essa necessaire que tem de tudo gente eu já mostrei pra vocês no outro vídeo provavelmente não sei mas se eu não mostrei eu gravo outro vídeo falando só o que tem na minha necessaire porque tem muita coisa e eu levo uma necessaire cheia de franqueira caso precise só com gel porque depois que pega ônibus é bom né agora eu tenho que organizar colocar tudo dentro da bolsa de novo e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não se esquece de clicar em gostei se inscrever comentar e lararara beijinho de luz e Aplausos